Cortar gastos para equilibrar as contas e dar mais eficiência ao Estado. Foi o que defendeu hoje o presidente Michel Temer durante a posse do novo presidente do IBGE. O presidente da República em exercício, Michel Temer, destacou os esforços que o governo vem fazendo para cortar gastos e dar mais eficiência ao Estado, como a redução de cargos comissionados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Quando nós propusemos a limitação dos gastos públicos, permitindo que o acréscimo de um ano para outro seja apenas o acréscimo relativo à inflação, estamos segurando os gastos públicos, mas ao mesmo tempo, vocês sabem, convém recordar, porque foi noticiado há poucos dias, que nós eliminamos recentemente 4.200 cargos de livre nomeação. E além disso, ainda apoiamos mais 10.200 cargos que tinham funções gratificadas, eram funções gratificadas, e tiramos as funções gratificadas, ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no governo. O presidente Temer também comentou o ajuste da dívida dos Estados, anunciado nesta segunda-feira. A União suspendeu o pagamento da dívida até o fim deste ano, e a partir de janeiro de 2017, vai dar desconto nas parcelas por 18 meses. Fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os Estados brasileiros. Em contrapartida, solicitamos, e os Estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, esta é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. As declarações do presidente Michel Temer foram feitas durante a cerimônia de posse do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. O novo presidente do IBGE destacou o papel da instituição, que completou 80 anos na construção de uma democracia mais eficiente. O IBGE, por excelência, é uma grande vacina, o antídoto para a democracia ou contra a democracia sem eficiência e a eficiência sem democracia, porque ele vai suprir o cidadão das informações que valoram muito mais habilitado a fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas individuais. Obrigado. Obrigado.